Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, yeah, yeah Lembro do dia que eu te vi Fui até você e te chamei pra tomar um açaí E na real você riu e disse que não Mas eu sabia que diria tá aqui Eu mandei os fals pra longe Eu me afastei e eu fui pra lá Ah, comprei uma casa no monte Um dia desses eu te chamo pra cá Yeah, GV no R&B Mano, eu tô aqui Chuto esses manos igual Bruce Lee Eu pago uma suíte Te faço convite De tanto digitar Eu fiquei com tendinite Somos diferentes, nada é igual Quando do teu lado é tudo fora do normal Você mexe na cabeça, mexe no neural A gente formaria um belo casal Vem aqui em casa E vem me amar Yeah Te faço um love song Só pra tu ouvir Quando eu precisar é só me chamar Eu acho que a fama Bagunçou a minha cabeça Ainda quero resolver esse quebra-cabeça Se eu te amo eu ainda não tenho certeza Mina, você sabe o tanto que eu te pedi Só faz o tempo todo eu gostaria de ouvir A vida não vale sem você pra me sorrir Garota, me desculpa se eu não consegui Mina, você sabe o tanto que eu errei Só hoje eu percebo que eu desperdicei Eu não era nada, mas agora te achei Só tudo que eu queria falar, mas não falei Mina, me perdoa por não ser o que eu podia ser Mas por você eu sou o melhor que eu posso ser Você não sabe o que eu queria pra poder te ver Porque nessa vida você é o único que eu quero Mina, é por você que eu vou enfim morrer Por você experiências me abster Porque nada vale a pena se fosse você Mina, você deixa eu namorar você Você é tão linda e é tão perfeita Você me faz ser melhor e você me endireita Prometo que não vai ficar insatisfeita Eu amo todas as suas imperfeições Desculpa pelas euforias e confusões Na vida eu já tive muitas paixões Mas amo só você entre 7 bilhões Vem aqui em casa e vem me amar Te faço love song só pra tu ouvir Quando eu precisar é só me chamar Eu acho que a fama bagunçou minha cabeça Ainda quero resolver se quebra a cabeça Se eu te amo eu ainda não tenho certeza Vem aqui em casa e vem me amar Te faço love song só pra tu ouvir Quando eu precisar é só me chamar Eu acho que a fama bagunçou minha cabeça Ainda quero resolver se quebra a cabeça Se eu te amo eu ainda não tenho certeza